A CIDADE NO BRASIL 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 Não, mas é tipo Quando a gente começa a falar de moral acho que é um bocado nesse jogo que estás a falar sobretudo quando trabalhamos entre a ficção e o documentário Que parece que nós, os dois, estamos a fazer um pouco tanto com o teu filme Como com o que eu vou fazer que é essa questão de como é que tu constróis um espaço que é ficcional pra chegar numa outra realidade Mas, ao mesmo tempo, como é que tu quase que constróis junto um espaço de jogo para depois não o controlar, ou para depois não o impor... Porque a mim nunca me interessou fazer ficção, ficção, porque nunca me interessou ouvir pessoas repetir aquilo que eu escrevi, o que eu falei, e então é um pouco mais isso. Desculpa. Sim, não, não, a abertura e o sombra que há ao trabalhar com a realidade que se desperta é muito mais emocionante, e mais também enriquecedor, de alguma maneira. O que se suele dizer também, qual é a responsabilidade de um artista, qual poderia ser a responsabilidade moral de um artista, e aí uma das questões políticas, sociais, é a de... guiar o foco de atenção, que é quase guiar o foco de atenção, que é quase guiar o foco de atenção para as problemáticas, para uma problemática determinada. tem uma película de um amigo que está na competição também, o ano do descobrimento, não sei... Luís López Carrasco. Luís López Carrasco, sim. Luís López Carrasco, sim. Eu sou uma estratégia muito trabalhadora. Você sabe, quando está passando a película. a série que é o ano de 1992, mas também é a atualidade. Então, o que faz isso, é como que, se faz paralelismo entre as problemáticas que havia então, que muitas continuam sendo iguales a dia de hoje, explotação laboral, tal, tal. E, bueno, essa também é como, uma das responsabilidades do artista é guiar o foco de atenção social, mediático, para as problemáticas da época, incluso se é uma película de época, como pode repercutir a reflexão sobre esse acontecimento hoje em dia, para, bueno, crescer, construir como sociedade ou personalmente, não? Pensava na resistência, não? Eu acho que muito do cinema, do arte, em geral, é oferecer um espaço de resistência frente ao homogêneo, neste caso, a globalização, ou, digamos, a terra plana, que neste caso, para mim, é lutar contra a atualidade, de alguma maneira, que é um pouco o que se trata de imponer. Netflix, generando, tentando quedarse com todo o monopolio do cinema, e lançando películas cada hora, praticamente, ou series cada hora, não? Então, digamos, acorralando ao espectador na atualidade, mais inmediata, onde uma série ou uma película que é de seis meses, já é algo do passado, não? Nesta questão do consumo rápido, não só o consumo rápido, mas esta questão de invadirlo ao espectador, conquistar seu imaginário por completo. Então, eu acho que o importante do dia de hoje é lutar contra esse poder de atualidade, essa homogêneização do cinema para um imaginário também visual, sociológico, tão reduzido, não? E ver películas de outras épocas, de outras culturas, abre a mente para um espaço de muita maior liberdade, porque senão, o seu universo, as suas possibilidades, se vê reduzidas para um imaginário muito concreto, e quando o mundo pode ser muitas coisas, o é, em diferentes países, as cinematografias de outros países, por isso os festivales de cinema são tão importantes, as cinematecas, porque traem universos possíveis de outras épocas e universos possíveis de outros países, não? frente a o que nos chega por as plataformas online, que é uma sociedade concreta na atualidade, não? E a sua mirada do mundo e tal. Então, eu acho que essa resistência é importante. Eu estava a pensar nisso antes, e também porque narrativa e formalmente, os filmes que estão disponíveis nessas plataformas, que eu acho que nós todos vimos muito mais, porque estávamos em casa, não é? São todos exatamente iguais, não é? Em termos formais, é tipo, do início ao fim, qualquer que seja, tu mudas de um para o outro, não muda assim grande coisa. Eu estava a pensar ontem, quando estava a chegar, por causa da pandemia, a projeção foi na esplanada da Cinemateca. Estava a pensar que houve um doido que agarrou num projeto de 35mm, subiu com ele e o levou para, sabes, para um lugar onde muitas vezes passam filmes, é uma Cinemateca, é a obrigação, mas é essa coisa de loucura, de continuar a fazer filmes, de continuar a mostrar filmes, de continuar a ver filmes, é uma estupidez quando as pessoas dizem dessa forma que o cinema morreu, não é? Tipo, o cinema não vai morrer nunca, não vai morrer na pandemia, não vai morrer na Netflix, não vai morrer nesses lugares todos, enquanto houver doidos que ainda fazem essas coisas, que ainda levam os projetores, que ainda vão fazer os filmes, que ainda vão para os lugares filmar. Então pronto, eu acho que eu sei disto tudo, acho que os filmes que me interessam agora são tipo todos os filmes que a gente possa ver numa sala, os filmes que a gente possa, de certa forma, os filmes que saem desse lugar que foi durante muitos meses completamente inédito, de estar cada um na sua casa e aquilo que está disponível é tudo um bocado igual. E eu acho que as pessoas não são estúpidas também, mesmo as pessoas que não fazem cinema, os espectadores de cinema também estão muito cansados desse lugar que tu estavas a falar, não é? Sim, sim, sim. E isso pode criar uma resistência, então tipo, ao mesmo tempo, é muito mais difícil de voltar agora, não é? Tipo, quando o Bolsonaro acaba com a Cinemateca Brasileira, ou quando tens tantos ataques ao cinema, de coisas como a Netflix em Portugal, então tipo, a luta política é a mesma, mas eu acho que se a gente sai daqui e continua a arrastar projetores, e a ver filmes em sala, então tipo, tem uma cena também fixe que é uma outra vontade de ver filmes, talvez. Eu sou o pessoal menos otimista do mundo, não sei, é porque eu vi um muito bom filme ontem, que eu não estou a sentir assim. Estou espantada é com o meu otimismo. Ok. Bem, porquê que é interessante dizer, contar histórias pessoais e íntimas a nações? Bom, eu acho que nas curtas-metragens que eu fiz, talvez muito mais no sentido que tu estavas a falar, eu acho, porque foram filmes que foram feitos com quase 100 pessoas na imagem, tem muito pouca gente na imagem, as figuras humanas ou pessoais são poucas, e eram filmes que eu fazia sozinha, e era muito mais essa relação com um lugar, um lugar geográfico, um terreno, e achar lá, filmando, aquilo que eu queria construir no filme. Então era muito mais um processo de ir para um sítio, filmar e ir lá, entender qual é que era a história pessoal, familiar, narrativa, geográfica, que era provocada por esse espaço. Na longa-metragem é bastante diferente, porque essa vontade de trabalhar com atrizes não profissionais era precisamente chegar num lugar, ou construir juntos um lugar que a gente queria que fosse de uma não intimidade, porque a nós nunca, não nos interessa que se aquilo que elas contam é verdade, é mentira, é ficção, é real, é uma imaginação delas e nossa, ou é mesmo aquilo que aconteceu, mas um lugar de confiança, eu acho assim, onde nós trabalhávamos durante dois anos, todos os dias, íamos todos os dias para os lugares, filmávamos ou não filmávamos, mas conversávamos muito, e estabelecer essa confiança onde o cinema pode ser o lugar onde tu contas a história que tu queres contar sobre ti mesmo, independentemente do julgamento, se isso é a tua história mesmo, ou se é a forma como tu queres aparecer, mas que exista a verdade, se for a forma como tu queres aparecer, então que isso venha de um lugar possível, de nós todos fazermos cinema juntos. Então isso para mim era importante, eu acho que hoje em dia, vendo o material, montando o filme, são esses lugares que eu tenho mais, quase tipo, um apego de raiva, de defender, tipo, eu não quero saber, está fora de foco, está tudo, olhar para o lado, ninguém sabia que isto ia acontecer, mas o que aconteceu aqui, não acontece aí mais, nenhum momento do filme, então é isso que tem que entrar, e é tipo, não sei, eu fico muito, imagina, uma personagem que estava presa, eu estive preso durante sete anos, e saiu a meio da rodagem, irmã da personagem principal, e entrou no filme, duas semanas depois de estar sete anos na cadeia, entra no filme, e ela é gigante, é incrível, é assim, tipo, uma força, assim, eu estava fazendo câmera e direção, e no dia em que ela, primeira vez que nós falámos com ela, eu estava cheia, eu estava com muito medo, eu estava me sentindo muito intimidada, porque nós tínhamos ouvido falar muito dela, quando ela chega, ela é assim, tipo, uma coisa assim, e eu não consegui fazer foco, e é uma cena, tipo, completamente estúpida, porque é, um dia lindo de filmagem, e está tudo, e ela está a contar coisas, assim, tipo, incríveis, e ela é uma atriz, ela é uma das melhores atrizes que eu já vi na vida, então, tipo, claro que entrou imediatamente no jogo, e vai, e faz, e não sei o quê, e está tudo fora de foco, porque eu estou, tipo, ela mexe, eu não sei, eu não consigo antecipar os movimentos dela, estou perdida, estou muito impressionada com tudo, mas é isso, é tipo, ali tem uma intimidade, eu acho, de equipa, de nós também, tipo, entendermos que, tipo, nós vamos demorar, nós vamos demorar mais a entender como é que nós filmemos o filme com ela, que ela vai entender, vai demorar a entender como é que ela faz o filme connosco, e não digo isto de nenhuma forma, não há nenhuma consciência nisso, é muito mais, tipo, o cinema é um bocado, eu acho que o cinema, às vezes, é meio atrasado em relação à vida, não é? Tipo, a gente vê uma coisa incrível e fica, mas depois, tipo, agora, como é que isto se filma, onde é que a câmera vai, como é que se faz o foco, onde é que ela vai mexer, sabe? então, eu acho que, esses são aqueles momentos de intimidade que eu acho que eu procuro e que me interessam, onde toda a gente está um bocado assim, fora do lugar, é isso que eu busco, tipo, ninguém está confortável, está tudo fora do lugar e está tudo a tentar entender como é que a gente faz isto juntos, assim, acho que é mais por aí, mais do que chegar numa, sabes, naquilo que eu acho, que é um momento em que realmente alguém se abriu para nós, assim, sim, digamos, a verdade se revela quando estás mais... E nessa tensão também das coisas, não é? Tipo, que é um lugar em que, sei lá, que ela se sente intimidade, eu imagino que se sinta intimidade, porque de repente tem uma equipa de cinema, tudo com câmeras apontadas a ela, mas a gente também se sente intimidade, de repente, tipo, uau, tipo, essa mulher é incrível, e agora, o que é que o filme faz? Entende-se? Onde é que a gente vai? O que é que muda aqui? Então, eu acho que esses são, assim, os lugares mais pessoais que eu acho que a gente acha das coisas. E aí, e aí, há vezes também que lá, ao próprio espectador, quando há uma imperfecção, uma irregularidade, também lhe dá uma veracidade, não? Porque, sim, quando está tudo muito... Acho que está só a fazer sentir melhor lá, estar tudo fora do bloco. Estou a ser gentil. Eu, em geral, bom, por um lado, trato, meus dois largometrajes, Costa da Morte e Lua Vermelha, o que eu tratado, sobre todo, de profundizar na identidade cultural galega, por um lado, por um lado, desde como se forma a identidade de um paisagem, a partir da história, do trabalho, dos mitos, das lendas, que é um pouco o caso desta película, e, sim, que eu tratado de levar ao espectador a um estado de intimidade, de intimidade, quase como de meditação, um estado introspectivo, mas, mas, eu o llevo aí para, para, desde a beleza da imagem, desde a contemplação profunda da imagem, tratar de alcançar momentos de revelação, digamos, pero não trabalho direitamente com minhas próprias histórias íntimas, mas, claro, há cineastas para, há esta intimidade, e, depois, que deve existir toda a classe de, e, 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 a conectar e a comprender procesos psicológicos com que o espectador se pode sentir identificado, e, e sacar un aprendizaje ou, ou uma emoção, simplesmente. Eu, em minhas películas, ou, o cinema que procuro fazer, o ponto de partida sempre é explorar um aspecto formal, não? E, na, na, buscar novas formas, cinematográficas, humildemente, Mas, mas, essa é a minha vontade inicial, não? Com que esta morte era esta questão da distância, não? que sensação emerge para o espectador de trabalhar com uma doble distância perceptiva, não? Na imagem vemos alejados, mas no sonido, que sensação pode despertá-se no espectador desse encontro, não? Entre imensidade e intimidade, não? E, neste caso, em Lua Vermelha, o que exploro é, o que queria explorar é, vale, a partir de situar a figuras paralizadas, ensimismadas no paisagem, que narrativa evoca, que, que, que história pode imaginarse o espectador a partir de, um pouco, me basava, sobre todo, nos quadros de Hopper, não? Estas figuras solitárias, em um café como este, poderíamos imaginar sentado em uma butaca alguém ensimismado ou ler um livro, não? O que narrativa evoca? O que história nos imaginamos? O que lhe aconteceu antes? O que lhe vai acontecer depois? O que está pensando o espectador? E nisso me queria trabalhar nesta película, que é também um pouco uma experiência do tempo distinta. Por um lado está o tempo interior, o tempo da consciência deste personagem, e, por outro lado, está o tempo exterior do paisagem. Gaston Baselar diferenciava entre o tempo horizontal, que é o tempo que fluye com o vento, que fluye com o mar, e o tempo vertical, que é o tempo da revelação poética, da consciência, e, assim, e, então, claro, sim, são íntimas, buscam uma intimidade, mas desde estas propostas formais que... Estamos a falar há quase uma hora. Sim, claro, eu não sei. Eu estava pensando, se vamos pensar dessa forma, como a nossa film online, é um ponto, e, se o online muda a forma que faz documentários, é claro, muda a forma, porque é todo o mundo. Sim, sim. Vamos escolher a primeira vez. Sim, sim. Eu estou muito interessado. Bom, ontem, um jornalista do Jornal Público me perguntou se a pandemia vai parar os filmes em teatros, porque há mais e mais festivos, então a distribuição vai ser mais tendência para as plataformas de streaming. E como o filme tem uma super grande experiência de split-screens, eu estava triste com isso. E eu realmente não entendo muito sobre esses problemas. Eu, claro, os filmes que eu faço são concebidos, especialmente o som, são concebidos para grandes escritos, mas, ao mesmo tempo, toda a minha educação, como espectador, estava na televisão, por causa dos vídeos, os VHS. Então, eu comecei a gostar do cinema, assistindo filmes que foram traduzidos, que foram traduzidos em espanhols, e que foram traduzidos em muito rotos VHS. Então, eu não acredito que as plataformas de streaming ou VOD são algo diferente do que o cinema e a televisão. Então, eu não acredito que... Eu acho que é tão bonito que você fez o VHS, porque eu acho que toda a minha educação de educação em cinema foi feita através do VHS, de ir para uma televisão de vídeo, e a minha mãe dizendo, ''Caterina, o que você quer assistir hoje?'' E isso foi realmente uma grande parte de quem ele se tornou, no sentido de que o filme amava. E eu concordo com você, que eu acho que o filme que eu fiz, o filme que você fez, foi feito para estar em cinemas. E cinemas são como um templo, que você vai para, há uma espécieção, em um bom sentido, e essa experiência comunal, porque você está com outras pessoas, e essa escuridão, que é muito bonita. Mas, às vezes, eu penso sobre as vidas de filmes, e eles são tão curtas para o quanto de trabalho que tivemos. Se eles só têm uma vida em cinemas, e isso é uma vida muito curta. Então, eu acho que essas plataformas de VOD, todas essas plataformas online, elas realmente podem dar o filme um segundo vida. E eu acho que isso pode ser... Eu gostaria de ter meu filme em uma plataforma do que ter que morrer, e ninguém vai ver. Eu acho que isso seria incrível. A outra parte, talvez a minha empresa de distribuição diria que eles fazem dinheiro principalmente em teatros, e eles não vão ser pagados. Então, isso é um problema. E talvez a pandemia está acelerando as trends que estavam acontecendo por um tempo antes. E talvez nós não devemos ser tão naífes, para pensar que... Eu não sei como vai para o resto do mundo, mas em Portugal, por exemplo, nós temos mais e menos pessoas que vão para os cinemas, que é um problema, eu acredito. mas, estranhomente, com essa pandemia, eu não sei se você conhece isso, os cinemas independentes mantavam as audiências, mais que os teatros comerciales, eles os perderam. E eu pensei que isso é uma coisa tão bonita, como essa justiça poética. de justiça. Havia uma grande debate na Espanha há alguns anos atrás sobre pirateria. 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 Você tem essa ideia de que se há um país que faz um monte de download, eu quero dizer, pirateria, eles não vão para o cinema, mas se você vai para Buenos Aires, para Argentina, talvez um dos países que faz um monte de download, os cinemas estão escutados, estão full de pessoas, então não é realmente relacionado. Isso é realmente interessante, não é realmente relacionado. Isso é muito interessante. Porque às vezes, e o meu distribuidor vai me ajudar se eu dizer isso, mas às vezes, você quer ser piraterado. Não, porque é a melhor distribuição. Isso vai todo mundo. Eu entendi. Isso é horrível. Isso é horrível. Eu concordo com você. Mas há esses globos nens, e isso é algo que eu não acho que podemos fugir de. Isso é algo que não é parte da nossa DNA. Então, eu não sei se é só o conteúdo online que muda, que muda. Eu acho que é o nosso eagerno, também, para ser conectado. Eu estava pensando em uma coisa que é muito interessante, e eu costumava dizer em meus alunos, para meus alunos, sobre como nós nos relacionamos com imagens. há essa história sobre o dia 11 de setembro, de que a Twin Towers foi destruída. Robert De Niro, o actor, estava em casa, com um alunos, e no vento, ele viu, em real-time, como o plane estava destruindo a Towers, e ele pensava que era uma alunos. Ele não podia acreditar que era uma alunos. Então, ele pensava, eu vou colocar a TV, e se está acontecendo na TV, é verdade, porque isso não pode acontecer. Eu preciso da televisão e da media para acreditar que o que meus olhos estão vendo é verdade. Quando você disse isso, é verdade. Eu acho que a internet nos dá a possibilidade de ter o macro e o micro em uma forma. Eu não sei. Eu não sei. Por exemplo, há essa ideia de que o novo público não confia em imagens tanto. Eu quero dizer, em festas acadêmicas, não ficções, mas, por exemplo, eu tenho a sensação diferente. Eu tenho a sensação, por exemplo, em Espanha, algumas lei foram passadas para proibir as pessoas, não deixando as pessoas filmarem com seus telefones em demonstração. Você pode ir para a casa se filmar com a polícia, por exemplo. E essa lei foi passada em 2012, porque o governo estava muito preocupado com potencial revolta e riots, porque as pessoas estavam muito ansiedade. Então, eu acho que todos os sistemas falso e empresas que trabalham principalmente no WhatsApp, que fazem Bolsonaro ou o presidente da Filipina o extremo direito, é uma reação para todas as possibilidades de todo mundo ser um jornalista ou um filme-maker. Vamos para a segunda? Jotun. O que papel do memoria play no cinema? Bom, bom, pessoal. Boa noite. Can I go? I have a strange and good relation with memory in cinema. In one way, I think cinema can give us memories, in a way that films are made in certain times, so that when we watch them, we can actually see what was going on in this particular time, in the 80s, in the 90s, or in the 60s, or when the cinema was made. And then at the same time, I think there's something very beautiful about cinema, which is when you don't have some memories because they weren't passed to you. Like in my family, in my film, which is about my family, some things they didn't tell me about my grandmother. I was eager to know more about her. And they were very generous, telling me things about her, who had passed away. But then there were some things that I felt they didn't tell me, and I was a bit angry. Why are you keeping this for me? And then I realized that there are some things in families that you don't tell. It's like the mystery of family. And then when I was making the film, I had all of these memories, but it was like I have a memory here, I have one there, one there. And I had all of these white spaces. And what I found about memory in cinema is that, you know what, if you don't know, maybe you can invent it. So what I think is very beautiful about cinema maybe is that you can keep memories and you can invent memories once you don't have them. And I don't know, so for me this is this very flexible thing that cinema allows you and maybe to bring you some consolation or about some things that that you don't know. And do you discriminate, I mean, as a viewer you can discriminate which memory has been invented or not, or it's like… No. No, you can't. I mean, maybe you can, but I don't think so. Because I think something very interesting happens with memory, which is a physical thing. When you tell a story, you always change it. It's something that happens in our hippocampus, which is the place where memories are made. What happens is that once you tell the story, your brain is retelling it, but it's adding things or it's taking things out. And this is a very beautiful thing which happens, I think, as well in cinema when you're doing a film. You add things, but you take things out. Even if you are doing a pure documentary, you are framing this, but you are not framing the rest. So you always take things out even with memories or stories that you know pretty well. Yeah. I read Enrique Vilamata's book, which is called Paris No Se Acaba Nunca, Paris Never Ends. I don't know if he was referring Borges. He said something which is connected to that, that when we remember something, we don't remember the moment we remember. We remember the last time we remember that moment. I mean, it's like, you know, you went to school when you were four and you have been remembering that for your whole life, but when you remember it, you remember the last time you remember it. So it, 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 it changes a lot. Yeah. Um, and, and about memory, I have a different, as, as the topic I developed in my last film was a collective society issue. It's not about my intimacy or my family, but in a way it was because it's about the town where my grandparents lived and where I usually went to as a child. Um, I, for example, I, I, I started the film thinking that I could make some fictions about that moment, but at the same time I have this as, as the topic that I was, uh, portraying was so historical and huge, um, conflictive. And it creates so many, I mean, nobody had spoken about it. It was a completely forgotten event in Spain, the burning of the parliament of Murcia. Uh, I felt, uh, very responsible about how to deal with the characters and the documents and the testimonies. So even though you're right, I mean, the edition, even if you are doing nonfiction, the, the, the framing is also a representation and edition is also a fiction moment. I mean, because you can do whatever you want with the, uh, real, uh, footage. Um, I was, uh, very, very, uh, conscious of trying not to be, uh, trying not to invent anything. Um, because I have to try to respect not only, uh, every character, but I, 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 I also, um, um, forbid, you know, prohibit, uh, myself and my editor sometimes doing jump cuts because we wanted to cut, uh, 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 a speech of one character to try to, in a way, um, respecting the, 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 this, his or her discourse. And, and how was, how was the reaction when people, when people from Murcia saw the film? Uh, the film has, um, been a premiere still in Spain. So only one of the characters watched the film because he was also the advisor of the film. And he went to Rotterdam in the premiere. And I think he was, I mean... Because that's the second layer as well for the film itself. Yeah. People to watch it. Yeah. But there, for example, everybody, I mean, the film is about discussions of people between their lives and their jobs and a lot of aspects. And it's like a big portrait of the working class of the present. And then you understand that the present is connected to something that happened very violently in 1992. And it happened in Spain, but it's like global. So, uh, for example, they knew every time what questions we were going to ask or which topics we were going to, to, to bring. And this is about, uh, memory because at the same time, the shooting was a moment of collective memory because in the discussion, discussion, uh, things happened that they were told before. But I had a list of things that cannot be edited. Because sometimes when we were finishing the shooting, some of the, these workers or unemployed people and neighbors said, oh my God, I said something that if this appears in the film, I'm losing my job. So I was very aware that the, what was going on in the film could affect directly these, uh, lives of common people. There's, there's a, there's a Portuguese film called, um, Torre Bela, which is about the agrarian, the, the land reform in Portugal after 74, after the revolution. Um, there's a, uh, the land reform and, uh, and, um, there's a film made, uh, um, about these moments. And, uh, and then there was another director, José Felipe Costa, who made a film called The Red Line, uh, The Linha Vermalha, uh, about the making of this film. Okay. And so, José Felipe Costa went to see what stayed out of the film. What, the, the director, who is a German director, he left out. What, what did he left out? And what he listened to. Because there's a moment that the people don't, they are, they are going to take over, um, and, uh, the house of the, of the master of the land. Mm-hmm. And, um, and, um, and what is, what happens in, in the, in the film of Torre Bela is that we only see them going inside the house and, uh, playing the piano. And it's, it's very beautiful, very touching. And it's very, very sad at the same time, because it's a, it's a very moving scene, because you see these huge richness and people who have nothing. Mm-hmm. So it's, it's very brutal. What José Felipe Costa shows us is that these people, maybe they didn't go, want to go inside. But he has the, the, the director, this, saying that, so, but are you not going to go in? Come on. Come on. Don't you want to go in? Yeah. And we only came to know about this because José Felipe Costa made this film. Okay. What is, it kind of connects with what you are saying about what stays in the film. We'll, what, what the director, what Torre Bela did is he left out, oh, thank you. He left out all of this. Yeah. So that we only see, uh, his narrative. Yeah. So what José Felipe Costa says is that maybe if the director didn't say to go in, maybe they didn't have to go in. Yeah. And this is, this is a big thing because this stays as a collective memory in Portugal for years. Okay. Okay. So it's, it's a big thing. So directors maybe have a, as you said, of course, a huge power in our collective memory. Yeah. And now I want to see that film. What are your perspectives on the plasticity of the image? I started to do this film and even the, the, the other one, my, my short one, I started, I was going to make a documentary. It was going to be documentary about this woman that I didn't know about my family. And then after these conversations that start to realize there were things that I didn't know. And I realized as well, when, when my uncles and my father were speaking about their mother, to speak about their mother was to speak about themselves as well. So the film had to have that, the mother, them, and maybe, well, I'm doing the film. So maybe I have to be in the film as well. So suddenly you start to get bigger and bigger. And so a film that started to, to, to be thought as a documentary, it became a fiction very easily. And then for me, I, I think it's interesting the idea of plasticity because I don't come from a cinema background. I come from a fine arts background. So for me, I'm more close to painting than I'm with, with moving image. So when I, when we starting to shoot the film, me and Paul Menez, who's the director of photography, the first conversations I have with, with Paul Menez, I told him, you know, and Paul, I, I'm quite amazed with the still lifes with the natureza morta. And I, I love the, the, these Flemish painters of the Renaissance. And there's something that quite touched me. And I, I like to bring to the film and Paul's eyes. They were just very bright because he himself had studied painting. Okay. So suddenly we had this very beautiful match. And I, I felt that I was working as well with an artist follow when he was making the light. It was, it felt like an artist moving it. So what, what I, suddenly in the film, you have all of this tableau vivant, where things happen, but they come from these, the basis of it, this painting. So, I don't know, for me, suddenly it, it, it became very theatrical, the film itself. Uh, in a sense that everything is enacted and, um, uh, everything was very precise with Paulo. Um, what was funny when I showed the, the, the film for the first time to, to the toughest audience, which was my family. Yeah. Okay. And someone told me, an uncle of mine told me something very funny. He said, you know what, maybe things weren't like you are saying in the film, but maybe they were. And I thought this was such a beautiful thing about, suddenly the, these images that you create, this, this, um, something that is completely unreal. Maybe, maybe, maybe this, this, this can, can become some sort of, uh, 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 a thing that, that is real. Um, or true. Or true. Yeah. I don't know. So what I think about the, the possibilities of images is that they, uh, this plasticity, the, the possibility of, 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 on cinema, I think is very generous in this. It allows you to experiment or with high eight. Like the, uh, our film is the first part is in 60 millimeters and the second part is in digital. Because for me it was very important that the time where my grandmother was alive, she didn't know digital. So for me it was like, she, she, she's all about film. It's about something which is, you can touch. And then when she dies, which is the second part of the film, you can't touch it anymore. So I, I think this, I can't connect with what you were saying about trying to be close to something. Even if you are, uh, reenacting or even if everything is quite theatrical. Yeah. 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 No, 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 no. We can, we can, we can, we can say. Thank you very much. Thanks, please Well we've got,, herman, a meme. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you very much. Oh. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you. Amém.